Meu Ceará gozará nova sorte A CIDADE NO BRASIL Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se exagou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não rezei direito A culpa é desse jeito Desse pobre que nem sabe fazer a oração Ei, 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 ei O Deus perdoa encher meus olhos d'água E tem-me pedido cheio de mágoa Pro sol imprimente se arretira, retira Desculpe, me tira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queimou meu humilde em Ceará Ó Senhor, me dê pro céu se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascer é uma pra tomar planta no chão Deus perdoa encher meus olhos d'água E tem-me pedido cheio de mágoa Pro sol imprimente se arretira, retira Desculpe, me tira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queimou meu humilde em Ceará Ó Senhor, me dê pro céu se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascer é uma planta, uma planta no chão Galícia é demais, louco demais Interesse, ididmaio, política, ididmaio, interesse, ididmaio Interesse, ididmaio, raii Galícia de paz, louco tem demais Interesse demais, política demais Galícia demais, interesse demais Homem Homem Seu dia, eu não sei o que vai O que vai? O que vai? Seu dia, eu não sei o que vai Interessante O que vai? O que vai? Obrigado, Suplica Cearesse O Rapa